E aí Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje eu trago pra vocês esse gorro adulto que tem uma abertura pra rabo de cavalo. Vou passar a medida aqui pra vocês. Ele tá com um comprimento de 20 centímetros, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só acertar. Ele tá com a medida de 20 centímetros, 19,5, não tá dando 20 não. E aqui na circunferência ele tá com 24 centímetros. Isso, 24 centímetros. Mas no vídeo eu explico, é pra tirar a medida da cabeça. Vai fazendo e vai colocando em volta da cabeça. Que vocês fazem com o tamanho ideal pra cabeça. Mas no vídeo eu explico pra vocês. Lembrando que se o vídeo for útil pra vocês, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal e também me dão joinha. Olha, eu fiz esse também. Foi o primeiro que eu fiz. Fiz esse, como estavam me pedindo, eu já resolvi gravar. Esse eu não fiz ponto caranguejo aqui na última carreira. E esse eu fiz ponto caranguejo. Então, fica a critério, tá bom, gente? Ficou desse jeito, ó. Ele é um gorro muito rápido. Nossa, muito rápido mesmo de ser feito, gente. Então, vamos lá, dar início à nossa peça? Bom, vamos dar início? Eu vou passar aqui a minha agulha, eu vou girar, vou prender. Essa é somente pra tá prendendo na agulha. Vou subir quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Venho, passo a laçada na agulha, venho aqui nessa argolinha aqui da número quatro, ó. Volto três, uma, duas, três. Volto na número quatro, que é a minha primeira. Vou fazer um ponto alto, mas dessa forma, olha. Eu passo somente o primeiro da agulha. Esse primeirinho aqui da agulha, ó. Fico com três. Passo dois, fico com dois. E passo dois. Vou trabalhar toda a peça da mesma forma. A carreira da mesma forma. Então, vamos continuar. Ó, sobrou aqui meu fio, tá vendo, ó? Minha argolinha. Tem uma argolinha aqui, ó. Então, é nessa que eu vou trabalhar. Vou fazer a mesma repetição. Passo, passo só ela. Fico com três. Pego na linha de novo. Passo duas. Fico com duas. Passo as duas. Novamente, vamos lá. Venho aqui na argola. Nessa argolinha aqui do pezinho do pé. Fico com três. Passo só uma. Fico com três. Continuo com três. Passo duas. E passo duas. Vamos lá repetir. Venho na argola. Que tá aqui embaixo. Passo. Passo como se eu fosse fazer um ponto normal. Mas eu passo na linha e passo só um. Fico com três. Passo na linha. Passo dois. E passo dois. Então, o ponto alto ele é normal. Só o primeiro que eu passo uma vez só. Na verdade, chama ponto alto alongado, né? Então, vamos continuar. Ó. Tem aqui a minha argolinha aqui de baixo. Então, passo. Passo uma vez. Puxo pra cima. Passo duas. E passo duas. Vamos continuar mais um pouquinho. Passo aqui na argola de baixo. Fiquei com três. Como se fosse fazer um ponto alto normal. Passo uma vez. Passo duas vezes. E passo três. Passo duas. Passo duas. Então, vamos fazer essa... Vamos continuar trabalhando dessa mesma forma. Eu vou fazer assim, desse mesmo jeito. Por sessenta e... Por sessenta e oito pontos. A gente precisa de pares, tá? Não necessariamente vocês vão tá fazendo sessenta e oito. É... Eu aconselho a fazer e medir na cabeça. Pode ser de criança, pode ser de adulto. Então, faça um cordão e meça na cabeça da pessoa. Se vocês estiverem usando a agulha número 4 e amolê. E se tiver uma tensão do ponto mais solta, que o meu ponto ele é mais solto. Então, seria sessenta e oito pontos. Depois eu vou passar a medida quando chegar no final. Eu passo a medida pra vocês também. Mas, eu aconselho a fazer um cordão e colocar em volta da cabeça da pessoa. Se for criança, coloca na cabeça da criança. Essa medida, ela deu certinho na minha cabeça. Ó, vamos continuar. Então, eu vou repetir por vinte e oito vezes. Eu preciso... Desculpa, sessenta e oito vezes. Eu preciso de sessenta e oito pontos no total. É... Não pode dar número ímpar, tem que ser par, tá bom? Então, que seja setenta, que seja mais, ou que seja menos, precisa ser número pares. Então, eu vou construir os meus sessenta e oito e eu volto com vocês. Dessa mesma forma, sem nenhuma alteração. Prontinho. Eu fiz sessenta e oito pontos. E olha, eu não vou esticar. Eu vou medir assim, sem esticar. Tá dando cinquenta e um centímetros. Mas, eu ainda aconselho a medir na cabeça. Então, sessenta e oito pontos pro meu tamanho, deu assim, perfeito. Então, agora, nós vamos estar unindo as duas partes. Vamos virar, ó. Eu tô aqui, esse é meu avesso, ó. Eu vou virar. Eu vou unir aqui com o direito virado, voltado pra mim. Porque essa união, eu preciso que ela fique pra trás. Pro lado do avesso do gorro. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu juntei as duas partes, dei uma olhadinha pra ver se não tá torcido. Eu venho na terceira corrente aqui do outro lado, pego o fio que tá aqui do outro lado e passo. Pronto. Agora, eu vou construir duas correntes. Uma e duas. Eu venho aqui onde a gente deu início, onde eu tenho um espaço bem onde nós iniciamos. Vou aqui atrás, no espaço aqui de trás, onde nós iniciamos também. Faço a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Aqui não pode ficar repuxado, tá? Tem que ficar meio solto. Então, ele vai ficar com uma união bem aqui no meio. Olha, nem parece que foi unido. Parece que tá normal. Agora, nós vamos trabalhar com ponto relevo, ponto barra, um por um. Então, vamos lá. Ó, virei novamente, tá? Agora, nós vamos trabalhar com ele virado pra gente, pro lado, pro nosso lado. Ele tá, o ponto ele tá virado pra baixo aqui, ó. Mas, nós vamos trabalhar virado pra cima, porque aqui vai ser a nossa parte de baixo. Então, vamos continuar. Eu vou subir duas correntes. Venho no meu próximo ponto, ó, estou bem aqui, né? Eu venho e pego ele aqui por trás. Nós vamos trabalhar o ponto barra, um por um. Faço um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar somente ponto alto. Pego ele pela frente, o próximo eu vou pegar por trás. O próximo eu pego ele pela frente. Vamos trabalhar dessa mesma forma por toda a nossa volta. O próximo eu pego ele por trás. O próximo eu pego ele pela frente. Gente, o próximo é pela frente. É um por trás, outro pela frente. Um por trás e o outro pela frente. Sem nenhuma alteração. Ó, peguei ele por trás. O próximo, pela frente. O próximo eu pego ele colocando a minha agulha de trás pra frente. Faço um ponto alto. O próximo eu pego ele aqui pela frente. Então, vamos dar toda a volta desse mesmo jeito? Ele vai ficar assim, ó. Então, é o barra um por um. Eu vou dar toda a minha volta e já volto com vocês. Até aqui, 68 pontos. Agora, eu finalizo aqui em cima do meu primeiro ponto, olha. E esse corresponde ao ponto de baixo. Então, eu finalizo aqui na parte de cima. Não vou contar duas correntes e finalizar na terceira, tá bom, gente? É aqui em cima mesmo, ó. Então, um ponto baixíssimo. Ficou desse jeito. Vou subir novamente duas correntes. E vou manter agora o relevo, tá? Lembrando que é dessa forma, ele fica com elasticidade. Se eu trabalhar começando com uma corrente, ele fica sem elasticidade. A corrente, ela trava a peça. Então, vamos manter agora o ponto relevo. Onde eu tenho um ponto relevo pego pela frente, eu vou continuar pegando ele pela frente. Onde eu tenho ele pego por trás, eu vou continuar pegando ele por trás. Passando a minha agulha de trás pra frente, faço outro ponto relevo. Então, vamos dar toda essa volta desse mesmo jeito, mantendo o relevo, tá bom? Chegando aqui no final da carreira, eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no final da minha carreira. Já fiz o meu ponto relevo pego pela frente. Finalizo aqui, ó, na argola de cima. Na argola de cima, olha. Em cima do meu primeiro ponto. Então, vocês percebam que a corrente, ela fica pra dentro. Como se fosse um relevo lá no fundo. Novamente, duas correntes. E vou repetir. Essa é a última carreira. Se vocês quiserem fazer um pouquinho mais larga, pode fazer mais uma carreira. Mas eu achei o suficiente. Gente, aqui no total, tá dando, olha, uma, uma, duas, três, quatro, cinco. Tá dando cinco carreiras no total. Eu vou parar por aqui, vou fazer só essa e vou subir com pontos altos. Então, vamos lá, fazer toda essa carreira do mesmo jeito, repetindo o desenho. Pronto, eu tô finalizando aqui a carreira, eu só vou passar a medida que ficou a barrinha. Ó, quatro centímetros, exato, quatro centímetros. Então, eu vou finalizar aqui com vocês. Já fiz meu último ponto relevo, venho aqui na parte de cima do meu ponto, como todos, né? Ó, aqui na parte de cima, um ponto baixíssimo. Vou subir novamente duas correntes. E agora, eu vou trabalhar, olha, eu trabalhei um ponto baixíssimo aqui dentro, né? Aqui, ó, vou voltar aqui pra explicar direitinho esse início, que até eu, às vezes, se eu estiver assistindo algum vídeo, eu me confundo. Ó, vou finalizar em cima do ponto, um ponto baixíssimo. Então, significa que esse ponto aqui já tem um ponto, ó, então, eu não vou trabalhar nele, tá? Vou subir duas correntes. Então, como eu já tenho um ponto aqui dentro, eu vou pro próximo. O meu próximo, ele é aqui na frente, ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto da base. Então, vamos voltar a ficar com 68 pontos. Opa, deixa eu tirar isso daqui. Então, vamos lá fazer 68 pontos altos, contando com a corrente. Vou fazer meu 68 e eu já volto. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. Prontinho, ó. Eu tenho 67 e vou colocar aqui no meu último pra dar 68. Então, aqui no último vai um ponto, tá? Vou finalizar aqui na parte de cima com um ponto baixíssimo. Vou subir novamente duas correntes e vou repetir 68 pontos. Ponto alto sobre ponto alto. Quando vocês terminarem essa carreira, faça mais uma. Então, são três carreiras de pontos altos no total. Feito três carreiras no total aqui de pontos altos, eu volto pra gente mudar o ponto. Então, vamos lá fazer um ponto alto pra cada ponto alto da nossa base. Volto com vocês assim que as minhas três carreiras estiverem finalizadas. Mantendo sempre 68 pontos altos. Se vocês estiverem fazendo outro tamanho, estiverem fazendo outro tamanho, então é outra quantidade. Mas o importante é manter a mesma quantidade de ponto, tá bom? Prontinho. Eu fiz três carreiras de pontos altos normal. Então, vamos dar continuidade. Eu vou subir duas correntes. Eu tô subindo só duas correntes, porque com três fica um espaço grande aqui. Então, só duas é o suficiente. Eu venho no ponto da frente, ó. Aqui é a minha corrente da carreira anterior. Eu venho aqui no ponto da frente, faço um ponto relevo. Pego ele pela frente. Não vamos repetir o que nós fizemos aqui, ó. No próximo, pego ele por trás. No próximo, pela frente. No próximo, por trás. Vamos trabalhar dessa mesma forma por toda a nossa carreira. Lá no final da carreira, eu volto com vocês. Eu cheguei aqui no final da minha carreira, peguei esse ponto aqui pela frente. E agora, eu finalizo aqui na parte de cima. Ó, tem uma corrente. E finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Em cima da minha corrente. Subo duas correntes novamente e vou repetir o ponto barra um por um. Então, vamos só manter também o desenho. Peguei esse pela frente, o próximo eu pego ele por trás. O próximo eu pego ele aqui pela frente. O próximo por trás. Então, vamos fazer toda a volta dessa mesma forma. Terminando esta carreira, vamos fazer mais uma. E eu vou fazer esta e mais uma e volto com vocês. Prontinho, ó. Já finalizei a minha carreira. Ou seja, eu vou finalizar aqui junto com vocês. Em relevo, eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três carreiras em relevo, tá? Porque essa carreira aqui já é de ponto alto normal. Vou puxar bem aqui pra vocês verem. Uma, duas, três. Pegando em relevo. Aí, eu venho aqui na parte de cima, ó. Tenho a minha corrente. Então, eu venho aqui em cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Subo duas correntes. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto da base. Então, eu estou aqui, ó. Né? Eu estou aqui, ó. Ponto baixíssimo aqui dentro. Eu venho aqui pro próximo. Aqui no próximo, ó. Faço um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto da base. Ou seja, eu vou voltar aqui, no meu caso, pra esse tamanho, sessenta e oito pontos altos. Então, vamos lá fazer sessenta e oito pontos altos. Assim que vocês terminarem a carreira, vocês vêm aqui, olha, nessa parte de cima do ponto. Tá vendo, ó? Corrente aqui atrás. E aqui em cima, vocês finalizem com um ponto baixíssimo. Subam duas correntes e vêm aqui no próximo, ó. Vou virar pra vocês verem. Vêm aqui no próximo e façam mais duas carreiras de ponto alto. Ou seja, precisamos de três carreiras de pontos altos no total, tá bom? Vou fazer três carreiras de pontos altos no total aqui nessa parte. Então, eu vou fazer minhas três carreiras e eu já volto com vocês. Prontinho, ó. Eu terminei minhas três carreiras de pontos altos. Aqui eu fiquei com... Deu 14 centímetros. Exato. Deixa eu só puxar um pouquinho. Olha, 14 centímetros. Pra mim, 14 centímetros é o suficiente. Então, agora nós vamos começar a diminuição. Eu vou subir duas correntes novamente. Aqui na frente, no meu próximo ponto, eu faço um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos. Aqui no meu próximo ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto pela metade. No próximo ponto alto, eu trabalho um ponto alto pela metade. Faço tudo de uma vez só. No próximo ponto alto, eu trabalho um ponto alto inteiro. No próximo, outro ponto alto inteiro. No próximo, eu vou trabalhar uma diminuição. Um ponto alto pela metade e um ponto alto pela metade. Então, são sempre uma diminuição e dois pontos altos normal. Uma diminuição e dois pontos altos normal. Então, nós vamos trabalhar dessa mesma forma por toda a volta, ó. Então, agora, são dois pontos altos normal. Feito inteiro. No próximo, um ponto alto pela metade. E no próximo, um ponto alto pela metade. Fecho tudo de uma vez só. No próximo, um ponto alto normal. No próximo, um ponto alto normal. No próximo, ponto alto pela metade. Ponto alto pela metade. Passo tudo de uma vez só. No próximo, um ponto alto normal. E no próximo, um ponto alto normal. No próximo, um ponto alto pela metade. No próximo, um ponto alto pela metade. No próximo, um ponto alto normal, no próximo, um ponto alto normal. É, agora, são duas diminuições. Então, vamos fazer dessa mesma forma por toda a volta? Diminui a cada dois, cada dois pontos normal, façam duas diminuições. Pega dois pontos altos juntos e passa de uma vez só. Vamos fazer dessa mesma forma por toda a nossa volta. Aqui no finalzinho da carreira eu volto com vocês. Aqui no final da carreira, já fiz dois pontos altos sozinhos. E agora, aqui, eu vou fazer a minha última diminuição. Finalizo com um ponto baixíssimo em cima do meu ponto aqui, ó. Tenho uma corrente, venho aqui em cima e finalizo. Vou subir novamente duas correntes. Venho no próximo ponto, já tenho aqui dois pontos altos. Então, vamos manter a mesma diminuição. Ó, fiz dois pontos e agora vamos diminuir. Um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade, passo tudo de uma vez só. Dois pontos altos sozinhos. Um e dois. No próximo, um pela metade. E no próximo, um pela metade. Passo tudo de uma vez só. Dois pontos altos sozinhos. Um e dois. Dois pontos altos sozinhos. E agora, uma diminuição. Vamos fazer essa mesma repetição por toda a nossa volta. Ó, fiz uma diminuição. Então, dois pontos altos sozinhos. Próxima diminuição. Então, essa vai ser a nossa forma de repetição por toda a nossa volta. Continuamos diminuindo da mesma forma que nós fizemos na carreira anterior. Então, vamos finalizar. Ó, eu tô na carreira de número um, dois, três, quatro. Na quinta carreira de pontos altos. Eu fiz uma diminuição. Dois pontos altos. Ou seja, um ponto alto sozinho. Porque aqui não vai dar. Então, eu vou fazer somente um sozinho. Ó. Aqui atrás tem uma diminuição. E vou fazer... Eu vou fechar os dois juntos aqui, ó. Esse e o último. Eu fecho junto. Entenderam, gente? Ó. Deixa eu voltar aqui. Fiz uma diminuição. Um ponto alto sozinho. E vou terminar com diminuição. Faço pela metade. No próximo, faço pela metade. Passo tudo de uma vez só. Finalizo aqui em cima. No meu primeiro ponto alto. Então, todos os pontos nós trabalhamos com dois. Sozinho. Só que nesse eu deixei um só. Pra poder dar certo aqui no final. Vou subir novamente duas correntes. E vou trabalhar novamente a diminuição. Faço um ponto alto aqui na frente. O próximo e o próximo, uma diminuição. Dois pontos altos sozinho. No próximo e no próximo, uma diminuição. Então, vamos fazer toda essa carreira desse mesmo jeito. Sem nenhuma alteração. Vamos diminuir aqui também. Prontinho. Fiz uma diminuição. Eu tenho dois pontos aqui, ó. Eu vou terminar com ponto alto normal. Um e dois. Vou finalizar em cima do meu ponto. Com ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes. E essa é a última carreira de diminuição, tá? Fiz um ponto alto sozinho. E vamos diminuir novamente. Um contando com a corrente dois. Então, no próximo e no próximo, vamos diminuir. No próximo, ponto alto sozinho. No próximo, ponto alto sozinho. No próximo, ponto alto pela metade. Ponto alto pela metade. Então, vamos fazer essa última carreira de diminuição. Normal como nós fizemos as outras anteriores. Pronto. Vamos aqui finalizar nossa última carreira. E o círculo tá assim, ó. Tá com essa abertura aqui, ó. Se vocês continuarem a diminuir, agora, aí, fecha o círculo e volta, aí, seria um gorro normal, tá? Eu vou parar por aqui pra deixar esse espaço pro rabo de cavalo. Terminei com uma diminuição. Aqui, sobrou espaço pra um ponto alto. Então, faço um ponto alto. Finalizo aqui na parte de cima com um ponto baixíssimo. Olha, ficou essa abertura. Eu vou até medir aqui pra vocês, pra ver quanto que deu essa abertura. Deu sete centímetros aqui a minha abertura. Sete e um pouquinho, quase oito centímetros. Só que agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Um ponto baixo pra cada ponto alto da base. Vou subir uma corrente no próximo um ponto baixo. No próximo um ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo pra cada ponto alto da base. Eu já volto com vocês aqui no final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixo aqui no de trás. Agora, eu venho aqui, olha, onde nós fizemos aquela corrente. E faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer agora uma carreira de ponto caranguejo. Pra gente tá finalizando. Eu tô aqui, né, ó. Puxei um pouquinho meu fio pra frente, né. Deixei um pouquinho maior. Eu venho no ponto de trás. Porque o ponto caranguejo, ele é o ponto baixo mais caminhando pra trás. Então, eu venho aqui atrás. Coloco a minha agulha. Pego a minha linha. Puxo e passo tudo. Novamente, ó. Tô aqui, né. Eu venho no de trás. Pego o meu fio. Minha lã, né. Puxo pra cima. O segredo é puxar, tá, gente? Tem que puxar. Porque se não puxar, não dá. Ó. Tem que puxar pra cima pra ter espaço pra passar a nossa linha. Então, vamos caminhar assim por toda a volta. Pega aqui no ponto de trás. Pega a linha. Puxa. E passa tudo. Então, vamos fazer essa mesma repetição até o final da carreira. Vou terminar o meu. Eu volto lá no finalzinho com vocês. Eu fiz até o último ponto. Porque aqui já é o primeiro, ó. Então, eu já cortei meu fio. Agora, eu venho aqui desse lado, ó. Aqui foi bem o início. Então, eu vou passar a minha linha aqui pra gente tá finalizando. Deixa eu colocar bem aqui pra vocês verem, ó. É bem aqui, ó. Pra gente tá finalizando. Vou passar meu fio aqui. Então, finalizado a nossa carreira de ponto caranguejo. Eu vou arrematar assim, ó. Eu vou abrir no meio. Vai ficar três pra um lado e um pro outro. Porque é uma lã, né? Se vocês arrematarem de outra forma, não tem problema, gente. Eu arremato assim. É que essa lã é grossa, né? Então, eu prefiro arrematar ela dessa forma. Ó. Passei ela pra um lugar bem próximo aqui do fio. Vou dar dois nós. E vou repetir isso. Por mais umas duas vezes. Mas sempre pra um fiozinho. É que essa agulha aqui é muito grossa. Precisa de uma agulha mais fina. Sempre passa no lugar bem próximo e dá dois nós. Tá bom, gente? Então, eu vou finalizar dessa forma. E olha como que ficou o nosso gorro. Aqui depois tem que finalizar isso também. Deixa eu tirar daqui da frente. Depois eu vou cortar o fio. Olha, gente. Como que ficou? Bom, então, nossa aula de hoje está finalizada. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau. Vamos lá.